olá galerinha do canal eu tô aqui mais um vídeo só tem que mostrar pra vocês como fazer uma cacatuas de papelão mas já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, inscreva-se no sininho de notificações e vai compartilhar o vídeo com seus amigos, agora bora lá Obrigado Obrigado E prontinho galerinha, é só como ficou nossa cacatuas de papelão mas espero que vocês tenham gostado, esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos E aí